Não, é, não. Começa a ficar tarde o negócio. Pensa que não, é, você vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, chega em casa em uma hora da tarde. É, é. Vamos ver... Tá, claro. Tá errado aquela flaca ali. Não é... Jo. Equi. Tá errado. Não é u, ali, é i. xiiyou O que que eles estão decidindo lá? O que vai ser o prefeito? O que vai ser o prefeito? Não sei onde vai. Vai pela Baraceia? É cedo ainda, né? Vê quem vai desgarrar. Não, metade lá. Ah, é o que eu digo, viu? Eles são complicados também, hein? Meu Deus do céu. Olha, pra prefeito é 41. Você nem se diz. Olha, descobri que lá eles estão decidindo pra prefeito 9999. Pra vereador, 99999. Apareceu isso, hein? E dá com firma. Olha, pra prefeito.